O Alhamdulillah, o Salat e 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 o Salat. O Imam Ahmed, no Bazar, nos livros de hadith, ele citou um hadith do Rafi Ibn Khadij, ele disse que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, foi perguntado qual é o dinheiro que é mais lícito e mais benéfico para a pessoa? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele diz, é aquele que a pessoa traz do trabalho com as suas mãos, com as suas próprias mãos. Aquilo que você trabalha com as suas próprias mãos é o dinheiro mais lícito que tem ou aquilo que tem uma venda que não tenha enganos. Uma venda perfeita que está sobre as regras que Deus determina. Então, essas ou esse dinheiro ou isso que você traz para a sua casa é o mais lícito e abençoado. É aquilo que você trabalha com a sua própria mão ou aquilo que você comercializa sem ter nada de questões erradas ou nada de um comércio errado que tenha aquilo que Deus proibiu. Aqui nós podemos aprender algumas questões. Geralmente o comércio, em geral, as vendas e compras são lícitas, são permitidas por Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo que é permitido por Allah subhanahu wa ta'ala, isso é lícito e benéfico para a pessoa e é abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Os ulamas, eles determinaram daquilo que nós aprendemos sobre as vendas e compras, as vendas proibidas e as vendas permitidas. Nós temos vendas proibidas que são quatro regras. Se você aprender quatro regras de vendas proibidas, você já sabe aquilo que é proibido e o resto tudo é permitido. Quais são as regras que são proibidas? A primeira regra é qualquer venda ou compra que tenha usura ou tenha juros. Então qualquer compra que tenha juros, esses juros que entra uma terceira pessoa entre você e aquela pessoa que está te vendendo ou comprando. Então essa terceira pessoa, ele está entrando para uma das duas pessoas pegarem juros ou pagarem juros. Então isso é proibido. A segunda regra que seria aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina que é proibido. Tipo, bebidas alcoólicas, isso é haram, isso não é permitido. Então você não pode comercializar. A carne suína não pode comercializar porque é proibida. Então tudo que Deus proibir de ser ingerido, então é proibido de ser vendido. A terceira questão, terceira regra. Tudo que tem uma venda enganosa, tudo que tem uma venda enganosa que a pessoa pode ser enganada. Ou você é enganado ou a pessoa que está te vendendo é enganado. Então também se torna proibido. Tipo a loteria, isso é uma questão enganosa. Você paga o dinheiro e você não sabe se tem retorno ou não. E tem algumas vendas que nós citamos em algumas aulas, que tem algumas vendas ou algum comércio que seria enganoso. Então esse comércio também não é permitido. A terceira regra que nós devemos conhecer e saber é qualquer venda que tem as condições dentro da venda, que tem uma condição que tenha ou a usura, os juros, ou a questão enganosa, que pode ser enganosa futuramente, ou as duas juntas. Então você compra uma coisa permitida, uma coisa que é lícita, mas nas condições dessa compra tem questões enganosas ou juros, já não se torna permitido. Então essas quatro regras principais, se você souber que são proibidas, as demais comercializações, todas elas são permitidas por Allah. Esperamos que Allah nos ensine aquilo que é benéfico para nós. Salve-se a todos os nossos alunos e a todos os nossos alunos e a todos os nossos alunos. E alhamdulillahi rabbil alameen.